Olá galera, olá pessoal aí do YouTube que nos acompanham mais uma vez muito bom dia, boa tarde até mesmo, boa noite. Pessoal, hoje estamos aqui na BR-040, aqui em sentido Brasília, sentido plano piloto, para Valparaíso, Goiás. Então vamos passar aqui na divisa de Goiás, Goiás com o DF, vamos passar aqui próximo a Santa Maria, bem na entrada, bem na frente de Santa Maria, e vamos só visitar um cidadão amigo nosso ali, bem no comecinho ali de Valparaíso, e de lá nós iremos voltar, temos uma previsão aí de ir para Vicente Pires, tá ok pessoal? Hoje terça-feira, né, dia 7 de março de 2016, Tempo bom, amanheceu frio hoje Eita 80, o cara deve ter passado nos 120 É, quem pega o viaduto aí por cima é o ônibus do BRT, né, que faz essa, que vai ir por cima, é uma faixa exclusiva, e se eu manter aí à direita eu vou entrar em Santa Maria, pego o Gama pelo fundo do Gama também, e saio em Santa Maria, aí a cidade satélite de Santa Maria, e a cidade satélite de Itatran de Brasília, né, na região de Brasília, fica aqui as margens da Hébia, o BE-040, E aí E aí E aí E aí E aí Se eu pegar direto eu vou pra São Paulo, Minas, Belo Horizonte Toda essa região Passando por Paracatu Passando por Paracatu Passando por Paracatu Passando por Paracatu Essa região aqui é muito populosa Muito, 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 muito mesmo Passando por Paracatu Passando por Paracatu Então é isso aí pessoal, tudo isso aí pra baixo É Valparaíso, cidade ocidental Tem uma outra cidade, eu esqueço o nome Não sei se é Lusiana, acho que é Lusiana Região muito populosa Aqui, esse viaduto É a divisa do Goiás, né? É o que é o Federal, né? O pessoal fala o quadradinho Nós vamos lá, né? Vamos lá, né? Depois pra fazer um retorno Então é isso aí, né? Nós vamos por aqui, o local onde nós vamos, né? E aí, nós vamos lá, né?